Olá pessoal, depois de três anos paralisado, o Corpo de Bombeiros está retornando o projeto Bombeiro Cidadão. Em especial, um projeto que é realizado aqui no Sambódromo e em vários outros pontos, não só da capital, mas também no município de Santana. Eu vou conversar agora com a Sargenta Suiane, que é a coordenadora do projeto, que vai nos explicar mais sobre esse momento. As inscrições iniciaram, na verdade, no dia 23 de fevereiro e vão até o dia 10 de março. Quem pode participar? Os adolescentes da faixa etária dos 13 aos 16 anos e que estejam devidamente matriculados na rede pública de ensino. Qual o principal objetivo do projeto? O objetivo do nosso projeto é tirar esses adolescentes da ociosidade e transformá-los em agentes multiplicadores das nossas ações. Quando eles aprendem noções de combate a incêndio, noções de atendimento pré-hospitalar, noções de salvamento, ordem unida e hierarquia e disciplina, eles também têm atividade física. Agora, é um projeto que ficou paralisado durante três anos, questão da pandemia e agora está retornando. Em especial, aqui no Sambódromo também, que era uma atividade que era realizada. Conta para a gente um pouquinho da volta desse projeto. A gente teve essa pausa em 2020, 2021 e 2022 e estamos retornando agora em 2023. Estávamos ansiosos com esse retorno, não só nós que fazemos parte do projeto, mas também os adolescentes. Só para finalizar, o horário de atendimento aqui para as inscrições e o dia que inicia o projeto? Certo. Lembrando que as inscrições iniciaram no dia 23 de fevereiro e vão até o dia 10 de março e o horário de atendimento é de 8 ao meio-dia nas devidas unidades. Sambódromo, Conjunto Macapaba no Quartel do Bombeiro e em Santana no Ginásio Poliesportivo. E as nossas atividades vão iniciar no dia 20 de março. Está certo. Obrigado pelas informações aqui da Sargenta Suyane. Ela que é a coordenadora do projeto Bombeiro Cidadão. Eu sou Elson Samer, com imagens de Joel Spalheta, direto para o Sistema Diário de Comunicação. Olá, gente. Então, vamos lá.